E aí, galerinha do Prevup, aqui é a professora Elisabeth e hoje a gente vai falar sobre classes de palavras, tá? Tanto em inglês quanto em português, a gente tem as palavras organizadas em categorias, são as classes de palavras. Então, a gente tem os substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, verbos e hoje eu queria dar uma atenção especial aos verbos, tá? Quando você estiver fazendo a leitura do texto, resolvendo alguma questão de Enem, de SSA ou qualquer outro exame que você for fazer, muita atenção aos verbos. Por quê? Eles são palavras que carregam um significado muito importante para todo o texto, tá? Eles partem de uma frase, vão para um parágrafo, até um texto inteiro. Então, a partir do verbo, você consegue perceber quem é o sujeito, qual é a ação que está sendo expressa ali, qual é o complemento, o objeto, tá? E principalmente, você consegue perceber o tempo em que aquela ação aconteceu. Então, é no verbo que a gente consegue identificar se aquilo foi no tempo passado, presente, futuro. E todas essas informações estão nessa classe de palavras especificamente, tá? Então, é importante quando você fizer a leitura de texto, estiver resolvendo questões, um olhar todo especial para os verbos, porque eles vão te dar muitas informações que podem te ajudar na resolução das questões, tá bom? É isso, bons estudos para vocês e até a próxima!